Primeira coisa, duas mulheres que vêm de baixo e que vêm pra essa eleição enfrentando máquinas partidárias gigantescas e apesar de tudo que a gente viu essas duas mulheres recebem mais de 600 mil votos 600 mil pessoas foram pras urnas hoje de cabeça erguida pra guia no peito ou vir na rede social pra dizer que elas acreditam E aí gente, eu preciso dizer isso Fomos nós que tiramos o Marçal do segundo turno Foi esse que eu disse pra vocês que isso iria acontecer E eu espero que o Marçal veja essa fala Porque foi uma mulher, tudo o que ele tem medo Foi uma mulher que foi a primeira a denunciar A colocar sua vida em risco pra dizer sim que um quadrineiro criminoso condenado não tinha espaço aqui em São Paulo E eu realmente acho que esse foi um dos maiores serviços e atos de gratidão que eu já fiz pela população dessa cidade que eu tanto amo São Paulo mostrou hoje nas urnas que tem espaço pra uma nova força política Uma força política que não, não é de extremo mas sabe fazer o embate da rede social que tava em cada um dos 11 debates debatendo os problemas de São Paulo apresentando soluções mas que fez isso sendo combativa A mudança já começou E vocês vão se lembrar dessa fala nos próximos anos Amém